Dias tenebrosos esperam pela presidente Dilma Rousseff nos idos de agosto. Pois bem, os idos de agosto já estão chegando quase ao final do mês. E os dias foram mesmo muito ruins para a presidente Dilma Rousseff, mas não dá para dizer que foram propriamente tenebrosos, porque ela continua lá no cargo. Hoje, dia 24 de agosto, uma segunda-feira, 61º aniversário do suicídio do presidente Getúlio Vargas, por isso que se fala também tanto nos idos de agosto, não é? Mas hoje, dia 24 de agosto, é dia da renúncia do vice-presidente Michel Temer da condição de articulador político do governo junto ao Congresso. Michel Temer teve uma reunião na parte da manhã com a presidente Dilma para fazer a ela um comunicado que ela já sabia qual seria, porque no final de semana isso ficou bem claro pelo noticiário político. É que Temer já havia dito antecipadamente que, terminado as propostas de ajustes fiscais no Congresso, provadas, ele abandonaria a articulação política, pelo menos naquele varejo do dia a dia. Com o vice-presidente estava o seu lugar-tenente, o gaúcho Eliseu Padilha. O que eles conversaram até agora são 15 para as 4, a gente não sabe exatamente, mas o jornalista Camarote, da Rede Globo, já foi anunciando no meio da tarde que o Michel Temer saiu da coordenação política, confirmou o que se esperava. O governo está tentando salvar a cara e dizendo não, mas ele só se afastou do dia a dia, aquelas coisas de ver com que aliado fica o cargo esse, o cargo aquele. Já saiu uma notícia meio enviesada também, pela boca do ministro do Planejamento, anunciando sem pompa e sem circunstância uma reforma ministerial, pela qual, inclusive, seriam reduzidos os números de 39 para 29, os números de ministério. Bom, de qualquer maneira, a crise continua instalada. Nessa segunda-feira, não se fala outra coisa a não ser de novo no impeachment da presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, estava lendo ainda há pouco, a Ares Brito, veio a público e disse, ah, mas não tem razão para o impeachment da Dilma, porque não tem fundamento, ela é uma mulher honesta. Até nem a questão de ser uma mulher honesta, ser uma mulher desonesta, eu também acredito que ela é uma mulher honesta. Mas o que está posto aí é uma questão política. Já falei aqui para vocês, nós temos aqui uma crise política gravíssima, porque o governo perdeu, inclusive, totalmente a credibilidade e a governabilidade. Temos uma crise econômica, que agora é aguçada por essa crise na China, da Bolsa, e temos uma crise ética. Vocês vejam, quando até um homem como Adelino Colombo, que é o presidente das lojas Colombo aqui no Rio Grande do Sul, vem a público numa entrevista no jornal Zero Hora, dessa segunda-feira de 24, para definir com insatidão o tipo de crise que nós temos no Brasil, quando nós chegamos a esse ponto é porque estamos no fundo do poço. Empresários, por mais rústicos que sejam, eles não costumam ser tão claros na avaliação do que está acontecendo. Todos eles têm interesses em jogo, como vocês sabem. E o Adelino Colombo, nessa entrevista para o jornal Zero Hora, ele define com exatidão o que está acontecendo. Disse ele, para a jornalista, competente jornalista, Marcos Pedro da Zero Hora, nós temos uma crise política, uma crise econômica, e uma crise de confiança, ele disse. Na verdade, de ética. Bem na mesma coisa. Hoje também, na segunda-feira de 24, no jornal Valor, a dona da Magazine Luiza, que é outra rede de varejo, como a do Colombo, que era tida assim como unha e carne da Dilma, ela deu uma entrevista em São Paulo, dizendo, olha, temos uma crise política, uma crise econômica, e uma crise de confiança, que é ética. A verdade é, ela resumiu, é que as pessoas perderam a confiança. Ela não disse em quem, mas é claro, é no governo. Não há mais confiança. Ninguém mais confia nesse governo. Meus políticos não confiam, os empresários não confiam, o consumidor não confia. O que ele está fazendo ainda esse governo aí? Ele vai ficar se arrastando a isso. Ou ela renuncia, ou, como eu disse, o Jarbas Vasconcelos, deputado de Jarbas Vasconcelos, de Pernambuco, nesse final de semana, em uma longa entrevista, para a revista Veja, ele disse, olha, ou ela renuncia, ou vai tomar um impeachment. E impeachment, sabe isso, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ayrus Britton, depende muito menos do fato de o presidente ser honesto ou ser desonesto. Depende muito mais das circunstâncias exatas em que nós nos colocamos agora, nesse tipo de crise. É só lembrar agora, recentemente, a deposição de vários presidentes ali na Argentina, um depois do outro. Por quê? Porque não tinha mais... Porque a crise era política, era econômica, era ética. Era um presidente atrás do outro, até que tiveram que convocar novas eleições. Que foi por onde se resolveu a crise na Argentina, através da eleição do Kirchner, do marido da Cristina Kirchner. de modo que ou ela renuncia ou vai tomar o impeachment. Ou, de alguma forma, nós vamos ter que encontrar uma solução aí que seja a melhor seria a da convocação de novas eleições. Como aconteceu nessa crise recente aí na Argentina. Mas é isso aí. Eu volto amanhã na terça-feira, dia 25. Mas ainda tem algum tempo aí para concluirmos os idos de agosto, os tenebrosos, idos de agosto. Até lá.